Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na diversidade. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico que o balancete da Câmara está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O secretário fará a leitura das matérias constantes no expediente. Pois não. Comunico também a ausência do vereador Adalberto Facina. Qual o vereador? Quarenta, né? Quarenta, né? Ok. O Sr. Secretário, então, fará a leitura. Respondendo ao requerimento número 40 de 2012, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre a obra de canalização do córrego Maria Júlia. Excelentíssimo Sr. Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis as anexas informações prestadas pelo Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Sem mais para o momento, e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveitamos para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gutenberg e Adano de Oliveira, Prefeito Municipal. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento em epígrafe, temos a informar o que segue. Até a presente data, formam executadas duas etapas das obras de canalização do córrego Maria Júlia, tendo sido gastos os seguintes valores. Contratação de empresas especializadas para execução de obras da primeira etapa da canalização do córrego Maria Júlia, Convênio DAI nº 2009-37-00398.0, no valor de R$ 305.126,80. Contratação de empresa especializada para execução das obras da segunda etapa da canalização do córrego Maria Júlia, conforme o convênio 1572, de 2010, da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, no valor de R$ 189.500,00. As duas etapas, cujos convênios foram firmados, já foram concluídas. Essa Prefeitura, através do seu Departamento de Obras, já encaminhou o projeto para o DAEE, visando firmar convênio para a execução da terceira etapa, cujo valor estimado é de R$ 300.000,00. Porém, nessa data, o convênio não foi autorizado. Portanto, não temos previsão para a execução dessa etapa, uma vez que dependemos dos recursos do referido convênio para o início das obras. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração, respeitosamente, Dirceu Aparecido dos Reis, gerente do setor de compras e licitações. Referido à resposta, encontra-se à disposição dos vereadores na Secretaria. Ofício, Diretor do Departamento de Esportes, convidando para a inauguração das novas instalações do Estádio Municipal Dr. Leonardo Guaranha, dia 20 do 10, às 14 horas. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Ofício, Presidente da Câmara Municipal. Solicito ao Executivo informações sobre o cumprimento do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Só para esclarecer, de acordo com o artigo 70 da transição administrativa, até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito municipal deverá preparar para entrega ao sucessor e para publicação imediata a relatório de situação da administração municipal, que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre dívidas do município, medidas necessárias, prestações de contas, status de contratos, quer dizer, toda a documentação necessária para a transição de governo. Isso já era para o prefeito ter apresentado, como ele não apresentou, então eu estou enfiando um ofício, cobrando isso do prefeito municipal. Está à disposição dos vereadores. Moção de pesar número 101 de 2012. Vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento do Sr. Edivaldo Rodrigues da Silva. A referida moção de pesar encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 102 de 2012. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Pelo falecimento do Sr. Alamir Favoreto. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 356 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milianês. Solicita instalação de bicicletários na rua Capitão Silva Borges. Pois não, senhor. Pois não. Pediria ao secretário que fizesse a leitura. Indicação número 356 de 2012. Assunto, estudo visando a instalação de bicicletários na rua Capitão Silva Borges. Sr. Presidente, considerando diversos pedidos de munícipes, principalmente comerciantes na rua Capitão Silva Borges, com relação ao estacionamento de bicicletas nessas ruas e suas travessas, considerando o intenso tráfego de pedestres, bicicletas e veículos, e a concentração no comércio e agências bancárias na rua Capitão Silva Borges. Principalmente no trecho compreendido entre a rua José Bonifácio e a Avenida Presidente Castelo Branco. Considerando a ausência de bicicletários. Indico ao senhor prefeito municipal que envide estudos e esforços visando a instalação de bicicletários na rua Capitão Silva Borges, no trecho acima mencionado, conforme o modelo anexo. Sala das Sessões, vereador João Silva, 15 de outubro de 2012. Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação número 357 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita plantio de árvores na Avenida Sandoval Azevedo. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Passaremos então para a ordem do dia. O senhor secretário irá fazer a leitura. Moção de pesar, número 98 de 2012. Vereador Luiz Carlos Andiva e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Domingo Vieira. A moção de pesar, número 98 de 2012, do vereador Luiz Carlos Andiva, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 99 de 2012. Vereador Adalberto Fassina e demais vereadores. A companhia de dança Alves Portes, pela conquista no evento Festival de Primavera, na cidade de São João da Boa Vista. A moção de aplausos, número 99 de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 100 de 2012. Vereador Luiz Carlos Andiva e demais vereadores. A senhora Sônia Garrido da Silva, pela organização e realização do jantar beneficente em prol da Igreja Matriz, senhor Bom Jesus, e da comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí. A moção de aplausos, número 100 de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa, número 1 de 2012, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, ao projeto de resolução, número 59 de 2012, que altera a resolução, número 01, 001 de 2004, de 17 de 3 de 2004, que dispõe sobre a concessão de honrarias municipais. A emenda modificativa, número 1 de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis à emenda modificativa, número 1 de 2012, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução, número 59 de 2012. Vereador Pedro Biaso Filho. Altera a resolução, número 001 de 2004, de 17 de 3 de 2004, que dispõe sobre a concessão de honrarias municipais. O projeto de resolução, número 59 de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos a explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra em explicações pessoais? Eu só queria dizer que eu, a respeito desse projeto que foi votado hoje, que eu entrei com esse projeto, porque eu achava que era um... Eu não concordo com esse tipo de coisa, por isso que eu entrei com esse projeto, que eu acho que são muitas as honrarias dadas às pessoas. E que, devido ao aumento de vereadores, vai aumentar muito o número de honrarias. E eu não concordo, por isso, quer dizer, eu respeito todos os vereadores, só que eu tenho que me posicionar, porque o projeto é meu. Certo? Agora, eu respeito a opinião de cada vereador. E queria também, em nome de todos os presentes, agradecer a presença do futuro vereador aqui, o Odair da Chácara, né, Odair? Está aqui e que logo você vai estar aqui junto com a gente. E que é uma satisfação para todos aqui da Câmara Municipal. Nada mais havendo a ser tratado, e, sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado.